Que é riqueza para as crianças a partir de 4 anos? O amigo de piano? Nós, professores de piano, já estamos sabendo. Se você ainda não tem esse material, ainda não conhece a riqueza, pelo menos deixa eu te mostrar uma parte que você, professor, talvez vá achar assim. Que interessante, que seguro, deixa eu chegar mais perto desse material. Então, você acredita que as autores se prepararam um índice organizado com os objetivos? O que está sendo trabalhado em cada lição? Então, você, professor, jamais vai cair num nível de piano, em que você meio que tem que interpretar quais são as habilidades, os recursos, o que está sendo trabalhado com o seu aluno. Elas fizeram aqui um serviço detalhado. Por exemplo, na lição do seu guru, essa aqui é a partitura do nosso aluno. na ilustrada. Então, estamos na fase de pré-leitura musical. Coloca isso aqui para o seu aluno. Primeiro, ele vai ver você tocando. Então, você é um grande exemplo para o seu aluno. Ele vai observar como você faz. Tem o QR Code, que você já faz a leitura de aula para ele. E ele vai ter um áudio oficial para ele ouvir a música, perceber os tempos, as frases, tudo direitinho. Mas a riqueza aqui didática para você é que, previamente, você já vai recordar em que está sendo, quais são os objetivos específicos daquela peça com o seu aluno. Neste caso, trabalhar a flexibilidade dos pulsos e o peso dos braços, executar sequência de três notas vizinhas com os dedos 1, 2, 3, a partir do dó central, com os movimentos ascendente na mão direita e descendente na mão esquerda. E o trabalho de continuidade em casa? Tocar a música canguru pelo menos uma vez por dia. Então, o responsável que acompanha essa criança tem aqui a leitura reforçando o que muitas vezes o professor de piano já faz. Está sendo aqui indicado essa prática diária. Tocar a música do chefe Dom Ramon, pelo menos uma vez por dia, que é a lição anterior. Então, aqui também, elas já reforçam para esses pais, para esses responsáveis, a importância do trabalho cumulativo. E olha, ainda tem um quadrinho. Orientações de aplicação. Ensinar a lição canguru pelo processo de imitação. Apresentando ao aluno em câmera lenta o movimento de pulso que antecede o deslocamento do polegar. Durante a execução, é importante estimular o aluno a recitar a palavra canguru para a fixação da célula rítmica. Orientar a realização da atividade da página seguinte. Então, além de ter todas essas questões, tem também aqui a partitura. Tem, inclusive, a parte das cifras, né? Se o professor quiser criar de alguma outra forma. É um material belíssimo e que encanta alunos, pais e professores. Entre em contato aqui na loja mineira do músico.com.br que cuidamos aí da entrega dessa lindeza para você e para sua dorminha. Tá bom? Eu sou a Luciane Borges, recebem meu beijo e um beijo dos amigos do piano.